Vê no YouTube. Tu colocou no YouTube? Vê lá. Onde é que já tá? Não, não fica não, que você mexe tudo na mesma configuração. Não abaixo que eu tô... Já estamos aqui em live, Tropinho, no YouTube aqui, Tropo, beleza? Tá? Aqui, amor, é o vivo aqui, ó. Meu Deus, é uma bacinha em cima. Certeza? Tá. 210 inscritos. Opa! 210. Meu Deus, é uma bacinha em cima. Campeonato 4x4 no YouTube pra você agora, Tropinho. Minha mandou mensagem. Aí, Tropinha, campeonato 4x4, vou tá narrando agora. Quem quiser colar lá na live no YouTube, tamo junto é nóis. Tem um? Tropinha, eu vou tá aqui deixando o link. Vou tá deixando o link aqui, beleza? Calma aí, Tropinha, calma aí, Tropinha. Não tô no Face, saí do Face, vou fazer aqui pelo YouTube. Testando aqui esse... Apeludo! Apeludo! Tropinha, vamo que vamo, bora que bora. Ai, meu veteiro é nóis! Ai! Tentar entrar aqui na sala dos malucos. Aqui, meu parceiro. Eu não sei mexer aqui, por isso que eu não... Vamos ver. Vamos já entrando por aqui naqueles piques, Tropinha. Tropinha, eita, campeonato 4x4. Insano aqui, Tropinha. Na tela pra você aí, Tropinha. As duas... As duas... M4 Estes. Estes! Eita, o pau vai quebrar por aqui, família. Tamo junto, Tropinha. Pra quem tá chegando aí na live, seja muito bem-vindo aí. A live no YouTube, Tropinha. Eita! Deixa o like. E pra você ainda que não se inscreveu no canal do YouTube, já se inscreve no canal do YouTube, família. Tamo junto. Se inscreve aí, deixa o like, Tropinha. E é nóis! Vamos lá bater uma meta aí de 500 seguidores. Já batemos no Facebook, graças a Deus. Agora vamos... Vamos bater uma meta aí no... No YouTube, beleza? A gente movimenta mais é o... No YouTube, entendeu? Então... Bora aqui, bora a família deixando aquele like. E é nóis! Apeludo! 8 e 28 da Gol. E aí? E aí? Livezinha, ô, Tropinha. No YouTube, colem lá. Colem, colem, colem naquele speak. A gente ia mandar o ID assim, né? Pros caras aqui, olha. Tropa, eu não sei muito mexer nesse bagulho de bui aqui pra ver o... As mensagens, tá ligado? Everton Silva, eu não sei, Everton Silva. Eu só apenas... Tô aqui transmitindo e vou narrar, beleza? Mas eu não sei. Tinha que perguntar lá dos organizadores, Gabriel. Salve, Gabriel, meu parceiro. Qual é o nome do canal no YouTube? Eita, play, padrão. Este, tomara que amasse. Só tem peitudo. Opa! Peitudo ou capudo? Vai amassar um... Ai, lendária peludo. Linda alva. Gol extenso. Bora ver, Tropa. A primeira vez que eu tô fazendo live aqui é muito ruim, mano. No YouTube. Que o meu... Pegou strike, meu... Ah, meu Deus, cara. Calma, eu vou pro X1. Nós estamos assistindo aqui. Eu e o outro que dizemos buiado. Ah, mano. Vamos olhar o pessoal da M4 por aqui. Vamos na tela do Santoro. Playboy, Nexten. E o Lohan. Sorriso. Dufi. Emba. E o Shinok. Eita, na tela pra você agora aí, Tropinha. Vamos ver aqui. O pau vai começar a quebrar muito por aqui, Tropa. Hoje eu tô inspirado pra narrar a M4 aqui toda em cima. Será que eles vão querer relar kit? Eles não sabem que não dá mais pra relar kit. O gás tá tirando agora 50. Vamos ver quem vai amassar aí, Tropinha. Vamos ver, Tropinha. Dá aqui, já dá um celular da tamanha, rapidinho, filho. Eu já te dou, já, já. Eu tô ocupado, filho. Eu tô ocupado. Já te dou. Pega lá um pouco de coca pra nós. Não, vai, acabou. Acabou nada. Vamos lá, Tropinha. Vamos que vamos. Bora que bora, Tropa. Deixa o like aí, família. Tamo junto é a nós. Boa sorte pra ambos. Eita, aí sim, Kim. Tamo junto. Tropinha, quem não é inscrito na página... Na página, não. Eu tô acostumado a fazer live na página. Mas não é página, não. É no... É no YouTube. Quem tá tomando muito dano por ali é o Playboy. Viu uma cabecinha por ali. Será que ele vai conseguir subir aquele capa? Desistiu de subir aquele capa. Já tem um primeiro ali no chão. Exter já mandou um de M... Da M4 pra base ali. Exter, Natex. Eu acho que é Natex, Tropa. Se eu tiver errado, me corrija, Tropa. Ó, M4 por aqui marotando aqui em cima. Tropinha vai ter muita bala. Calma aí, Jordana. Atrapalha não. Platina. Põe lá no copo lá. Tropinha, pra quem ainda não é inscrito no canal, Se inscreva aí, deixa aquele like. Tamo junto. Ó, o Santoro por aqui. Sorriso tá aqui embaixo. Vamos ver. Só marotando. Xernok tá por aqui. Tropinha, vamos ver. Vai ter muita trocação por aqui. M4 é uma boa... É uma boa line também. Já vi os meninos jogando. Ó, o Lohan por aqui. Tropinha. Vamos na tela do Lohan. Tá aqui embaixo. Vamos ver quem vai levar essa primeira queda aí. Tropinha. Vamos ver quem é mais pistoleiro. Sorriso pulou por ali. Já tá tomando muito dano por ali. Sorriso libera muito dano no seu adversário. Mas já tá no chão por ali. Vamos na tela do Natex por ali. Já levando o Sorriso com um tiro na cabeça. Vamos na tela do Duff. Duff tá aqui em cima. Eu acho que ele não sabe que não pode mais. Rilaquite. Já tá no chão. Vamos ver. Ó, o Duff por ali. Quero ver quem vai ganhar por ali. M4. Ó, as Tex por ali. Todo mundo tomando muito dano. Conseguiu ainda rilar um kit. Tropinha. Conseguiu rilar dois kits. E morreu igual uma bosta. No gás. Tropinha. Não entendi nada, tropa. Não entendi nada, tropinha. 1x0, tropinha, pro time da... É, eu acho que é Extra. Santoro. Eu me esqueci de botar no Ultra. Próxima me lembre, tropinha. Próximo me lembre. Próximo me lembre. Cadê botar no copo lá, Jodan? Fala, tu é R.M. John, meu parceiro. E aí, agora que eu tô olhando aqui as mensagens aqui que o pau tá quebrando por aqui. Me perdoe se eu não li aí. Manda um salve pro Flash. Salve Flash, meu parceiro. Tamo junto. Estense. Eita. Vamos olhar aqui a tela do Lohan, tropinha. Vamos na tela do Sorriso por aqui, só marotando. Vamos ver o loot dos meninos por aqui. Tá sem capacete, sem colete. Tá apenas ali com a águia do deserto. Vamos por olhar o Duffy por aqui também, sem colete, sem capacete. O menino da M4 tá meio ruim de loot, só com águia do deserto. Na tela do Santoro por ali já tá com uma M4, a N94, o Playboy ali com a MP5. Na Tex por ali, tropinha de capa 2 e a malvada nas costas. Lohan por ali também com a águia do deserto. As duas line aí, tropinha. Vamos ver quem vai ganhar. Tentou puxar pro kit, mas não deu, meu parceiro. Lendário. Obrigado a todos que tá na live aí, tropinha. 17 carinha na live. Tamo junto é nós, tropinha. Eita, vamos que vamos. Bora que bora da liquidade, tropinha. Muita gente aí na live. Obrigado a todos que chegaram aí na live e já deixaram aquele like. Já se inscreveram no canal, tropinha. Tamo junto, família. Vamos na tela do sorriso por aqui, tropinha. O pessoal da M4 aqui já tá um... Vamos ver se eles vão conseguir igualar a partida. Ou o time da X vai... Vai ali abrir uma vantagem em cima deles, tropinha. Vamos ver o que vai acontecer por aqui. O gás já começou a bater Santoro, viu? Por ali já adiantou um pouquinho. Sorriso por aqui por cima da casa, meu parceiro. Vai, tem muita treta por ali. Águia do deserto é dois, tiro peitão. Ave Maria, doido. Vamos que vamos. Bora que bora. Tão se respeitando, play. É verdade. Os dois squads ali se respeitando muito. Ó, o Santoro já deitou o primeiro da M4 por ali. Santoro tá tomando muito dano por ali. Vai liberar muito dano por ali. Conseguiu derrubar outro. Quem tá no chão por ali, Duf. Duf muito miado já tá no chão por ali. A extra. Abre 2x0 pra cima do time da M4. Não dá, família. Calma aí, tropinha. Eu vou aqui divulgar aqui no meu status. É coisa rápido e já volto, família. Porque tá sendo insano, insano. Campeonato 4x4 aí, tropinha. Vai ser coisa rápida. Perdoa aí. Campeonato 4x4. Call aí na live. Calma aí, tropinha. Era pra me ter divulgado, mas aconteceu um... Aconteceu um... Aconteceu um imprevisto aí, tropinha. Deu ban na conta. Ó o time da extra por ali, tropinha. Tá confiante, tropinha. Tá muito confiante ali. Ó o sorriso aqui por cima. Agora os caras já tão com um pouco de arma... Um pouco ali com uma arma boa que dá pra ruxar, tropinha. Vamos ver quem vai levar. Só sei que vá pra extra. Eita, lindão. Eu acho, hein. Mano, muita gente da extra aí, tropinha. Muito obrigado a todos vocês aí. O line dos meninos aí tá amassando. Fala tu, Flávio. Fala tu que eu tô cansado, Flavinho, meu parceiro. Eu não tô conseguindo vetar a mensagem. Flávio. Vamos olhar por aqui, tropinha e Santoro. Todo mundo se respeitando muito por ali. É duas line, essas line é boa. Eu já vi, tropinha, a M4 bagaçar, tropa. Eita, eu já vi naqueles piques, hein. Tropinha, bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Tamo juntando. Ai, doidão. Eu tô lendo só as mensagens. Quase 20. É empurrada na live aqui. Não dá pra eu olhar por aqui, ó. Cravado. 20. Eita. Marca histórica aí, hein. 20k na live. Tamo junto. É nóis, tropinha. Eita. Ó o sorriso por ali, Duffy. Já derrubou o primeiro por ali. Vai liberar muito dano. Vamos ver quem é que tá no chão. Quem é que tá no chão é o Lohan. Tomou muito dano de lá. O pessoal da X tá aqui embaixo. Só marutando, esperando o pessoal da M4 vacilar. Mas o pessoal da M4 já deitou o primeiro por ali. Mas já tá por ali, Duffy, no chão. O Natex por ali com a dozona na doutrinação. O Playboy já tá no chão. Não é o Santoro. O Playboy tá por aqui só marcando. O Natex tá na trocação. Um pouco ralpado por ali. Conseguiu buscar a couve. Vamos ver. O sorriso veio pra ali. Pro abate. Conseguiu deitar por ali. O M4 virou um 3x1. Só sobrou o Play. O Playboy tomou um pouco de dano por ali. Mas já deitou o Playboy. Vamos ver o que o Playboy vai fazer. Vai imitar. Tá tomando muito dano por ali. Liberou dano também. Já chegou outro parceiro do sorriso pra ruxar. Tá só o Playboy. E foi ralpado. Voltar pra base. E o time da M4 consegue ali diminuir uma vantagem pros caras ali da Nexter. Eita. RM John aqui é um campeonato. Acho que é semifinal. Aqui já tá rolando faz dia. Tá ligado RM John? Acho que vai ter aí. Bora sorrisão seu lindo. Opa. Vamos na tela do sorrisão. Muita torcida aí dos meninos na live. Obrigado, tropa. Tropinha. Xercão. Mas é brabo. Boa, Fela. Ô, Fela. Ô, Tiringa. Ó o Tiringa na live. Tamo junto, Tiringa. Ô, se parceiro Tiringa. Não vem com essas ideias. Vamos lá, tropinha. Deixa aquele like. Tamo junto, tropinha. Pra quem tá na live aí e ainda não é inscrito. Se inscreve aí, família. Tamo junto. Vamos na tela do Santoro por aqui. Com a dozona, com a doutrinadora. O Playboy por aqui. Tropinha. Os meninos tão só marotando. Opa. Que isso, que isso. 4x4 pegando fogo aqui nesse campeonato insano pra você aí na tela. As duas line. Que bora ver quem vai levar essa melhor aí. Se é a M4, o pessoal da Extra. Será que vai ser Sorriso, Duffy, Mbappé, Mbappé ou Xirnok, Lohan, Natex, Playboy ou Santoro? Vamos ver, tropinha. Vamos que vamos. Bora que bora dela que dá ali. Sorriso vai deitar. Vamos ver se Sorriso vai deitar. Opa. Já tomou por ali quem foi. Lohan já tá no chão. Quem foi que mandou a pedrada no Lohan? Vamos ver. Vamos ver. Bora que bora. Lohan já tá no chão por ali. Lohan deu uma marotada por ali. Lohan deu uma vacilada ali. Já tomou uma pedrada. E os caras não querem salvar, não. O que tá acontecendo? Vamos ver se o time ali do Duffy vai avançar ou não. Mbappé tá por aqui. Ó o menino aí. Não é gemado, não. Opa. Vamos olhar por aqui. Tropinha na tela. Sorriso vai deitar. Tropinha, se inscreve aí no canal. Tamo junto, Tropinha. Vamos bater aí 300 seguidores aí no canal, no YouTube. Opa. 464 por aqui, mas Lohan já ficou sem kit, Tropinha. Sem colete, sem capacete. Sem nada, praticamente. Só com uma arminha de rush por ali. Vamos ver quem vai levar. Será que o pessoal do DM4... Eu tô sentindo que o pessoal do DM4 vai empatar, Tropinha. Já tá tomando muito dano por ali. Mbappé conseguiu gelar, mas gelou o gelo do Elton. Gelou, mas tomou muito dano. Não conseguiu buscar o couve na ave. Vamos ver a turma do Santoro. Playboy. Na Tex. Todo mundo aqui na casa. Já mandou um capa por ali. Na Tex. Já mandou um da M4 pra base, Tropinha. É um 4x3. Vamos na tela do Sorriso. Doof tá um pouco adiantado. Tentou liberar muito dano. Já tomou uma pedrada de 12 por ali. Já tá no chão. E o time do Na Tex tá liberando muito dano por ali. Parece que vai roubar todo mundo da M4. Na Tex liberando muito dano. Tá tomando muito dano. Gás. Caiu por gás. Mas deu Na Tex. Abrindo 3x1, Tropinha. E que trocação ali. Muita bala ali. O pessoal da Na Tex ali, Tropa. O pessoal do Ex. Ficou ali só marotando. E consegue mais um buia pra cima dos caras da M4, Tropinha. Eita. Só os melhores passaram aí. E por isso que tá muita trocação boa, Tropinha. Ah, disse o gado. Não entendi. Imba, pepe. Eu não sei, mano. Imba. Eu vou chamar só de Imba. Joga, mano. O sorrisão. Opa. É o terror. É que tá o terror. O escordeiro, o gado. Eita. Vamos ver. Quem tá no chão já tá. Olha ali. O Na Tex já tá no chão. Vamos na tela dos meninos do sorriso aqui, Tropinha. Que tão precisando ali diminuir a vantagem. Pra não deixar ali o pessoal da Ex. Ali abrir uma boa vantagem em cima deles, Tropinha. Vamos que vamos. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe, família. Vamos lá, Tropinha. Lohan tá por aqui só marotando, Tropinha. Vamos que vamos, Tropinha. Eu falo demais, né, Tropinha. Eu não consigo narrar e parar, Tropinha. Tá ligado? Eu sou igual rádio velho, tá ligado? Depois que esquenta, mano. Meu parceiro. Opa. Vamos na tela aqui do Xirnoque, Tropinha. As duas line aí muito se respeitando, Tropinha. Ele só deixa pra trocar no finalzinho ali. E é muita treta, Tropinha. Opa. Deixa o like aí, Tropinha. Se inscreve no canal. Tamo junto. A Rocan não tá, Tropa. A Rocan não tá. Mas eu passei pra ele botar, mas ele não botou. Mas a Rocan não tá. Eu não consigo ler mensagem por aqui, velho. E aí, cachorro Davidson, meu parceiro Davidson. Corre é o demônio. Opa. Não entendi lendário. RM gostosinho. A Rocan não tá. Não tá. Vamos ver na próxima edição se o Elter bota o time da Rocan. Ah, mano. Essa buia aqui é chato, mano. Como que some? Ah, mano. Não sei. O meu é... O meu programa, tá ligado? Que eu faço live. Ele tá bloqueado por três dias porque eu botei música, tá ligado? E tinha direito autorais na música. Negocinho. Vamos voltar pro que interessa, que é a trocação, Tropinha. Olha o Duf por aqui, Tropinha. Olha o Duf ali, Tropinha com o Capetão ali. Emba tá por aqui, só de boa por aqui. Com a MP5, os meninos tão melhor de safe aqui, hein? O pessoal da Hexta vai ter que avançar mais um pouco por ali. Já avançou na Tex. Sorriso tá por aqui. Já tá o Duf no chão. Acho que o time ali da Hexta vai ter que ruxar. Já ruxou. Deitou o segundo por ali. Olha o time da Hexta passando o trator por ali. Hexta tá por ali. Liberou muito o Capa. E deu a Hexta, Tropinha. Opa. Santoro ali mandou uma pedrada no menino ali da M4. abrindo 4x1 de vantagem, Tropinha. Vamos ver como vai suportar a M4, Tropinha. Tá levando uma pressão ali. Mas o time da M4 ainda não se acertou. Mas ele joga bem, Tropinha. Eu já vi esses meninos aí. Já narrei. Opa. Vale quanto? RM gostosinho? Eu não sei. Eu só fui convidado pra narrar e transmitir. O Duffy é o mais brabo, Xercão. Será, meu parceiro? Duffy é a lenda do X1. Opa. Bota no outro. Ah, tá. Depois, Gabriel Silva. Eu me esqueci. Me lembra. Meu parceiro, o Davis aí dá um crime marcando presença. Tropinha, muito obrigado a todos aí, Tropinha. Vamos na tela dos meninos. Ah, mano. Esse negócio aqui de bui é chato, hein, mano. Vamos olhar por aqui, hein. Tá liberando muito dano. Já virou hack, hein, ba. Não, tá quebrando o... Oi, Manoel Silva. Fala tu, meu parceiro. X-Noque tá por aqui. Santoro tá por aqui só marotando. Deixa acabar aqui a trocação que eu vou estar lendo as mensagens. Tamo junto, família. A todos que estão chegando aí na live, ainda não é... É semifinais, se eu não tô enganado por aqui, Tropinha. É semifinais. É semifinais por aqui, Tropinha. Vamos na tela do Sorrisão por aqui. Na tela do Duffy com uma killzinha por aqui. Com a doutrinadora na mão. Com o Capetão. Opa, Capetão tem o cabelo aí, Tropinha, na chapinha. Ave Maria. Olha o X-Noque por aqui. Vamos na tela dos meninos aqui da Extra que tão passando o trator pra cima da M4, Tropinha. Olha o Playboy aqui na tela pra você agora. Cadê a torcida do Playboy? Cadê a torcida do Natex por ali, do Lohan? Eita, Santoro. Santoro tá por aqui só marotando. Quatro kills por ali, Santoro. Playboy com cinco kills. Natex, quatro. Lohan com duas. Sorriso com uma. Duffy com outra. Emba com três. E X-Noque até agora não encontrou o botão de atirar, Tropinha. Não fiz nenhuma kill. Eu tô brincando, Tropinha. Acontece. Vamos ver o Santoro por aqui. A safe tá batendo, família. Vai começar ali o bal bal pra todo lado, Tropinha. Vai começar muita bala por aqui agora. Vamos olhar na tela dos meninos que tão mais ruim de safe por aqui. Eu acho que o Emba já pulou. Pulou outro também. Pulou dois. Já tá dois embaixo, dois em cima. Vamos ver o que que vai fazer. Vamos ficar na tela aqui da M4 que tão perdendo ali de quatro a um, Tropinha. Será que eles vão conseguir levar esse round? Emba já avançou um pouquinho. Liberou muito dano no gelo ali pra quebrar. Tentou subir aquele capa, não conseguiu encontrar ninguém. O sorriso tá mais um pouco adiantado. Tentando subir aquele capa, não conseguiu encontrar ninguém. Ó o time da Hexa, já tem o primeiro no chão por ali. Opa! Olha aí a M4 indo pra cima. Vamos na tela do Playboy. Playboy já deitou o primeiro, deitou o segundo. Mas a M4 consegue a vitória ali, Tropinha. Excepcional ali pra cima da Hexa. E diminui a vantagem. E a M4 ali começa a... A partir desse round, Tropinha, eu vou falar pra vocês. A M4 começa a pegar ali confiança, Tropinha. Confiança é tudo numa partida de... Free Fire, futebol, qualquer coisa, né? Fala, turma, narradora. Então vamos lá, Tropinha. É, o que que tá comendo aí, meu? A leite. Focaba tudo. Tomar uma água aqui, Tropinha. Já volto. Tropa pra quem tá na live aí, deixa aquele like. Daqui a pouco eu vou tá lendo as mensagens aí, família. Ainda não deu tempo ainda, porque a trocação tá sendo insana. Ó o Santoro tentando liberar dano de doce, não consegue. Vamos na tela do sorriso dos meninos que tão perdendo. Time da M4. Spoite! Se eu não tô enganado. O Dufo tá por ali um pouco arrampado. Já tomou um capinha. Gelou pra recuar. Porque ele sabe que todo mundo tá aí do lado. Emba por aqui de boa. Só marotando. Ó o menino aí, né? Gemado não. Com a barbinha do vovô. Chapéu do primeiro passe. Vamos ver o que vai acontecer por aqui nessa queda aqui, Tropinha. Será que o time da M4 vai conseguir ali, Tropinha? E igualar a partida. Será que eles vão buscar ali uma vitória? Oi, menino. Jogo bem. Eu já vi, Tropinha. Mas o time da Exit é muito bom por ali, Tropinha. Tava passando o trator sem piedade por ali. Abriu 4x1 aí em cima dos meninos. A M4 foi lá e diminuiu a vantagem. Ó o playboy por aqui só marcando aquele ali. Tentou subir aquele capa de doce. Não conseguiu. Quem é que tá no chão? Vamos na tela de quem tá no chão. É o Lohan. Lohan já tá no chão. Eu acho que foi o Emba. Emba pegou um pouco de... Ficou um pouco miado, mas consegue levar o menino. O time da M4 parece que tá indo pra cima pra diminuir a vantagem. Tem dois por lá e dois por cá. O time do Santoro e o time do Playboy. Na Tex já tá um pouco aqui no meio de safe, Tropinha. Com a doutrinadora tudo pode acontecer, Tropinha. Vamos que vamos. Bora que bora. Dá-lhe que dá-lhe. Tropinha, deixa aquele like. Se inscreva no canal, Tropinha. Campeonato 4x4 na tela pra você. E o time da Exit. Vamos que vamos. Bora que bora. O Sorriso já avançou por ali. Não, avançou. Esperou. Ele pensa que tem gente fora. O Duf tá quebrando o gelo desesperadamente. Porque não quer sair do campeonato. Quem perder, lava a Tropinha. Ó o time ali da M4 ruxando com tudo. Já ruxou por ali o Duf. Emba já vai pra cima. Já liberou muito dano por ali. Gelou na cara do inimigo. Puxou um. Deitou outro. Tá tomando muito dano por ali. Só sobrou um da Exit. E M4 diminui a vantagem pra cima do time da Exit. Exit tá abrindo 4x1, Tropinha. A M4 ali conseguiu buscar força ali naquela vitorinha ali, Tropinha. Então é isso aí, família. Eita. Vai, Playboy Caputo. Só teu fã. Opa. Felipe, Playboy. Emanuel Silva. Salve, salve. Josimar Oliveira. Tamo junto. Xercão, Duf e a lenda do X1. Dante é o mais brabo da Rocan. Conhece ele? Opa. Conheço. Dante da Rocan. Um salve pro Dante da Rocan. Eita. Tropinha, manda um beijão. Manda um beijo pro Everton. Fala que eu amo ele. Everton, ó o Vetri que cê te ama. Um beijo pra você. Hoje a Chinela vai cantar. Opa, ansela lendária. Luiz Ricardo, salve, meu parceiro. Puxa no gelo, vale? Play. Ei, Play. Eu não sei, tá ligado? Porque tem que perguntar lá dos organizadores. Eu tô por fora disso aí, mas... Bugajel, acho que não. Nicolás da Silva, salve, meu parceiro. Tamo junto. Um salve aí pro nosso parceiro aí. É o outro cara mais capudo aí da On Crime aí, Tropa. Ai, ó. No bruseiro apeludo. Ô, Tropinha, esse negócio de bui é chato, hein, mano? Tropinha, vamos que vamos. Eita, o Playboy já foi de ralo, Tropinha. Só é 4x3 por ali. Parece que o time da M4 ali, Tropinha, conseguiu ali pegar... Como eu tava falando, Tropinha. Eles conseguiram ali pegar confiança no jogo de novo. Eu falei que o time dos caras era bom. Na Tex, aqui na tela pra você agora. É 4x4 campeonato. Já Santoro já tomou o famoso. Já tá no chão. Mas chegou na Tex, não vai finalizar não. Na Tex, gela por ali, salvando seu companheiro. Mas já tomou muito dano dali do lado. Já tá no chão. Na Tex, tá agoniado por ali, rilando seu parceiro. Ó, o time da M4 ali, Tropinha, tudo recuado. Agora vão dar o ruchadão do Dalaude. Ó, o Duffy aqui de cima, mandando muita pedrada. Quem é que tá sobrevivendo? Ninguém mais. E o time da M4 vai buscar o empate, Tropinha. E olha lá, hein. Vai querer buscar agora a virada. Perdendo de 4x1. Foram lá e conseguirem igualar a partida. Que que é isso, meu parceiro? Olha o Duffy aí, Tropinha. Será que ele vai ser um MVP, Tropa? Pra esse 4x4, tem um pode aí pro MVP aí. Opa. 7 kill aí pro Duffy. Aí, ó. Opa. Se destacou muito aí, Tropinha. Tropinha, pra quem tá na live e ainda não é seguidor aí do canal. Segue o canal, deixa o like. Tamo junto, é nóis. Pra você que tá chegando agora e não sabe o que tá acontecendo, Tropa. É só tá lendo aí a legenda da live. É um 4x4 aqui, Tropinha. Nós fomos chamados aqui pra tá ajudando, Tropinha. Beleza? Tamo junto, família. Não sou cego. Não entendi. Não sou cego. Opa. Ele foi botar gelo pra se devido. Ele puxou sem querer. Tu é cego? Opa. Treta na live? Opa. Farpas e mais farpas. Boa seus. Feia? Opa. Vamos voltar pro que interessa. Vamos voltar pra que interessa. Porque o pau tá cantando por aqui. A chinela tá cantando por aqui. Quem é que vai ali nerdar aqui por cima? É o Duf. Tá subindo por aqui. Vamos na tela aqui do Santoro. Tropinha. O time da X tá ali. Tropinha deu uma vacilada. Ganhando de 4x1. O time da M4 conseguiu buscar força. E foi buscar o empate. E tá tudo empatado. Ninguém tá ganhando de ninguém, Tropinha. Olha o Playboy por aqui só. Marcando ali a Zé Cortinha. Na Tex. Lohan. Tropinha. Ninguém quer avançar, Tropinha. Um se respeita ali. Muito respeito das partes das lines, Tropinha. É isso aí, família. Vamos que vamos. Bora que bora da liquidade, família. Lohan na tela pra você agora. Opa. Sou muito chato, né, Tropa? Narrando nem. Não para de falar um instante. Parece papagaio. Opa. Não é que eles piquem. Valeu, Pedro. Uh, puxa meu saco aqui. Vai. Ô, calma aí, família. Calma aí, família. Vamos. Ó o Sorriso. Tentando subir aquele capa amarelo. Não conseguiu puxar a capa. Quem é que tá aqui embaixo? Santoro por ali com a sua dozona doutrinadora. Vamos na tela do Sorriso por aqui com 12. Tivemos em 8 tentando subir aquele capa quebrando o gelo muito. Quem que tá lá embaixo é o Lohan. É o Lohan na Tex. Tá ali tão pouco alpado por ali. Conseguiu buscar couve. Vamos na tela do Santoro. Santoro subiu ali em cima. Vamos na tela do Sorriso por ali. Sorriso tá foito, tropinha. Vamos na tela ali do Duffy. Ele tá um pouco miado. Já derrubaram o primeiro por ali. Mas o Duffy tá no chão também. Mas conseguiram derrubar quem derrubou o Duffy. Ó o time do Santoro por ali. Levando ali mais outro ali da M4. E o time da Nex acordou por ali. Sorriso M4. Quem vai levar M4? Me doutrina M4. Vira que vira pra cima da Exter. Que que é isso, Exter? A Exter tropa abriu 4x1, família. O time da M4 foi lá. Conseguiu buscar o empate. E agora nessa queda conseguiu a vitória, tropinha. Eita. Olha as Lalline aí. É muito braba, família. Tamo junto. É que está ali, tropinha. Abriu 4x1, família. Tu não tá entendendo, tropinha. Mas é jogo, tropinha. O jogo só acaba quando termina, entendeu? Então vamos lá, tropinha, na tela aqui do Sorriso. Valeu, Black. Valeu. Calma aí, tropinha. Calma aí, tropinha. Vamos que vamos. Quem tá na live aí, seja muito bem-vindo. Campeonato 4x4 pra você aí na tela agora, família. Tá gravando, mano. Tá gravando sim. Tá gravando, Ala, meu parceiro. Ala Bruno, tá gravando, mano. Tá gravando, Ala. Tá gravando. Chora muito, Ala Bruno. Quem que chora muito? Sorriso joga muito. Eita. Lendário. É verdade. Tem que falar com os organizadores lá, família. Eu só fui convidado mesmo só pra... Pra que tá transmitindo e... E dar uma narradinha pro aqui. Beleza, tropinha? M4, tropinha. 5. E o time da X tá ali com 4. Então vamos ver aí quem... Será que o time da X vai vacilar, tropinha? E vai sair fora do campeonato? Vamos que vamos. A M4 já mandou muitos de volta pra casa, tropinha. Eu já narrei. 4x4 deles. Vamos ver. A X tá por aqui. Playboy, tropinha. Os dois equipes se respeitando muito. Tropinha. Eu acho que vai dar empate. Quem acha que vai dar empate? Quem acha que vai... A M4 vai conseguir essa vitória agora. Vamos ver, tropinha. Ó o pessoal ali liberando muito dano lá de cima. Já tem um no chão? Não, 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 não. Não tem ninguém no chão por ali. M4, Xernok tá por aqui, tropinha. Vamos ver o Santoro. O Santoro já tá no chão. Deu mole. O time da M4 agora vai vir com tudo por ali. Eu vi um descendo. Quem é? Emba já tá por aqui. Liberou muito dano. Não conseguiu deitar. Mas tomou um pouco de dano gelou na cara do inimigo. Xernok tá por aqui por baixo juntamente com o Emba. Vamos na tela do Lohan. Lohan querendo liberar dano lá em cima. Não consegue. Tá tendo muita trocação. Eu não consigo narrar direito. Tropa na taxi. Na tela pra você, Playboy. O Santoro tá um pouco rapado por ali. Conseguiu buscar couve. Eita, tropa. O pau vai quebrar. Sorriso já tá no chão. O Duffy no chão. Só tá o Emba. Emba lá embaixo. Já derrubou o primeiro por ali. Derrubou o primeiro. É um 3x2. Vamos ver se o menino vão imitar por ali. Tá tomando muito. Derrubou o primeiro. Derrubou o segundo. Derrubou o terceiro. E deu M4. De virada. M4 consegue. Tropinha ali. Uma virada histórica pra cima do time da Xta. Que que é isso, Xta? Deu mole, hein? Ganhando de 4x1. Conseguiram deixar o time da M4 virar. Eu falei que o time da M4 era muito bom. Eles não tinham se acertado, tropa. A partir do momento que eles começaram ali a diminuir a vantagem. Voltou ali. Voltou ali a confiança dos caras. E aí é vapo. Vapo pro time da M4 em cima da Xta, tropa. Que isso, família? E é isso aí, tropinha. Muita treta, tropa. Muita treta. Muita treta. Vamos olhar aqui as mensagens agora, tropinha. Muito obrigado pra você que tá chegando na live aí. E compartilhando. Compartilhando. Deixando o like. E se inscrevendo no canal, beleza? Se inscreve no canal, tropa. Muita novidade em breve aí. Quando a gente bater uma metinha aí. A gente vai tá fazendo X1 dos cria. Lembrando que eu faço mais live aí no Facebook. Lá a gente tá com uma meta de bater 1K. Já batemos nossa meta aí de 500 seguidores, tá ligado? E agora vamos bater a meta 1K, se Deus quiser. Vamos olhar a mensagem aqui, tropa. Joguei, pode chorar. Você é moleque. Os caras tão jogando o fim. RM gostosinho. É verdade, mano. Calma, lendário. Opa. Felipe Veira. Fala assim da minha line. Não, hein. KKKK. Ô, Felipe. Alam Bruno, tá fácil que tá jogando o campo e manda a mensagem aqui. Ah, não entendi. Eu sou organizador. Pode tudo. Opa. Ó o xercão aí. Opa. Sonho em Bapep. Alam Bruno. Ah, tá. Pode pá. Jogaram muito, mano. Jogaram muito, Luiz. Jogaram muito. Buscaram a vitória lá. Tão de parabéns a tua line aí, beleza? Regras são regras, amigão. Choro é... Ah, mano. Sim. Organizador torce pra um time. Eu acho que é... Player. Player. Eu acho que ele tá zoando aí, xercão, né? Nem é organizador, não. Eu acho que ele tá zoando. Não sei, não. Tudo fraco. Opa. Ó o Alam Bruno Farp. Pô. Ai, eu... Chora muito e não joga nada. Opa. Chamou pro 4x4 mais tarde, hein? O Mbappé é mais brabo. Opa. Jogou muito, tropinho. Jogaram muito ali o time da M4 ali. Perdendo de 4 a 1. Conseguiram uma vitória. Muito massa, tropão. De parabéns. Emanuel também acha M4 a massa. Amassou mesmo. Amassou. Olha o play. Play. Chorar. Chorar não. O negócio é ser sensato. Tá certo. Certo pelo certo. Jogaram bem. 20 sobrouzinho. Coloca a nossa line. Vai ficar assim, não. Opa. Felipe Vieira. Pode tudo, xerco. Eu não sei se pode. Acho que não. Não pode granada. Não pode. Arthur Monteiro roubando. Opa. Ai, alto apelão. Fala, tu perverso. Opa. Abagaçou o Deus. Ai, eu... Me adiciona no Free Fire. Meu nome é Wesley. S. Beleza. José Ribamar. Tamo junto. Opa. 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 Os caras deram muito mole, família. Ganhando de 4 a 1. Deixaram os caras virarem. Mas é assim mesmo, mano. O jogo só acaba quando termina, tá entendendo? Então, pois é. Acho que o time de lá deu um relaxe, ganhando de 4 a 1. Deixaram os caras vir com tudo, tá ligado aí? Já foi, mano. Tá que sumir. Gol. M4. M4. Baba. Amassou. Quero um 4x4, quer ser M4, hein? Quero um 4x4, quer ser M4. Tropeira. Quem vai agora? Vai entrar outra line aí. Vai entrar outra line aí, gostosinho. Vai entrar outras line aí. Vamos ver aí o que vai acontecer. Tropinha, se inscreve no canal, família. Se inscreve aí no canal. Deixa aquele likezão insano. E é nós, família. Vou tomar uma água aqui e já volto, família. Beleza? Mas eu quero agradecer a todos que estão aí na live, que já deixaram o like, se inscreveram. E é nós, família. É assim que é a vida. Vem rapidinho no celular. Rapidola. Eu não sei como é que bota no modo protegido aqui, não. Vê se tu consegue. Vê se tu consegue. Tá me batendo, Júlia? Não, mamãe. Tá mentindo, Júlia? Não, mamãe. Toma uma água aqui e já volto, família. Tchau, tchau. 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 Apeludo? Deixa eu olhar aqui a mensagem, que é rapidão. Mas ele não está, não. Ah... Ah... Bate... Só marca... Alain, vamos marcar esse 4x4, beleza? Daqui a pouco aí A minha adiciona aí, beleza? O pau quebra, hein? Quem ganhou a personalizada valendo, mano? Perverso, esse é um campeonato, tá ligado? O time da M4 aí Despachou aí o time da Exit aí, troca É, Edson, os caras bagaçaram, mano Não ficaram ali com medinho do outro time lá Que tava ganhando de 4x1, família O time da Exit ali, deu um relax O time da M4, como eu falei O time da M4 joga muito bem, 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 bem Bateu de frente que a M4 é vaga Tropinha, pra quem tá na live Ainda não é inscrito na live Se inscreve, tropinha, no canal, família Se você tiver fazendo x-treino Me chama pra narrar que eu tô lá, tropa Caiu a internet Tá usado pra falar assim, ó Apeludo Não Quando ele fala assim Chuvei 9, 10, dá gol, hein Ah, tá Eu tenho que Botar no ultra Bota no modo No modo de novo, hein Calma aí, tropa Vou botar no ultra aqui Ah Tchau 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 E aí, o que é isso? Já tá? Já? Não, celular, não tá mais... Rapidinho? Só pra me ver aqui se tá pegando negócio, eu já vou te dar. Tropa! Já voltei de novo, Tropini. Vamos olhar aqui as mensagens aqui, Tropini, rapidão, calma aí. Que é os, Tropini, eu vendi meu PC? Comprar outro, hein? Gol... Gol M4, o bug de Jawa é foda, mano. Pode ir pá. Pode ir pá, pode ir pá. Dufi, os caras choram muito. Opa, né, Dufi? Opa. Tavam chorando, Dufi. O que houve, Dufi? O que houve, Dufi? Jogou muito ali, tava bagaçando geral. Isso é o Dufi apeludo. Tropini, obrigado a todos aí que já se inscreveram no canal, Tropa. Já se inscreve aí no canal, tamo junto, família. Vamos bater aí, Tropinha. Trezentos inscritos aí no canal, beleza? Pra quem gosta de jogar 4x4, campeonato... Campeonato não, é X-treino. Com direito a live, Tropini. É só tá me adicionando aí, Tropa. Que eu faço X-treino. E você que quiser participar com a sua line aí, o pessoal da M4, Extra. Olha essas lines que tão participando desse campeonato aí, Tropa. 4x4. Quiser aí tá participando. É nóis, família. Só tá me seguindo aí. Só tá me... Me mandando mensagem, entendeu? A gente vai tá aí... Incluindo vocês nos nossos X-treino, beleza? Tamo junto, Tropa. Apeludo! Fala aí, Jornal. Vou dar o celular do tamanho, tá? Descarregou. Sai, Campeonato. Sai, Campeonato. Te amo, tá? Papai, me dá pra mim. Dá um beijão. Bem gostoso. Tá ruim, ruim, ruim. Não, ruim, muito ruim. Tá bom. Pega, vai lá. Eita, já na tela pra você aqui o pessoal da Tox. Eita, Tox City. Ô, Tropinha, vai travar tudo aqui. Peraí, Jornal. Sai, sai. Seu celular descarregou aqui, família. Vou botar aqui pra carregar rapidão. Vamos que vamos. A primeira queda aí pra você aí, Tropinha. Vamos passar aí nas lines aí. Vamos lá. O Hakai, o Flash, o Prince, o Fekia. Ó, o Prince por ali tentando subir aquele capa. Tropinha. Já tomou um capão por ali. Quem foi? Quem foi que tomou um capão? O Prince já tá no chão por ali. Já vai ser hypado. Ó, o time do Platina. O time do Platina tá indo pra cima. Tentou liberar aquele capa. Não consegue subir aquele capa. O Platina tá indo pra cima. Sabe que o inimigo, ó, a movimentação do menino. Cortou pra um lado, puxou pro outro. Já subiu aquele capa. Vai deitar também esse aí. Platina. Cortou pra um lado, cortou pro outro. Pulou 110 na cara do adversário. E manda pro... Pra base, Tropinha. Não é pro... Lobby não, hein? Tox City aí, Tropinha. O pessoal da Tox City. Eu acho que é assim o nome da guilda. Anha. E a guilda aí. Anha o esporte aí na tela pra você aí, Tropinha. Um flash, o arcade, o Prince. Vamos ver, Tropinha. 1x0 aí pro time aí dos Platina, do Vitor, Nave, Samuel. As duas lines por aqui, Tropinha. Naquele pique, Tropinha. Eita. Vamos que vamos na tela do Platina por ali, Tropinha. Pela movimentação do menino. O menino é bom. Ó, o Vitor. O Vitor dando o abertão ali, Tropinha. O menino tá confiando no capa, não. Ó, o Naves. Vamos na tela dos meninos que tão perdendo por ali. Ai, cai. Hakai. Já tomou um capão por ali. O Prince, Tropa. O Prince cai mais do que o Neymar. Meu Deus, Prince. Agora o time do Platina já sabe que tem um miado lá. Platina tentou buscar visão. Não conseguiu localizar ninguém. Agora já viu. Liberou aquele capa. Já deitou o primeiro por ali. Deitou o segundo. Que que é isso? Ai, cai. Tomou um capa lá de baixo. Só sobrou o Flash por ali. Vai conseguir salvar o seu parceiro por ali. Vamos ver o Platina. O Platina não vai deixar estar subindo. Sabe que tá no chão por ali. Platina já tá no chão também. Tomou um capão daqui. Quem foi? Acho que foi o Flash ou o Ai, cai. Eu não vi. Ó, por ali. Liberando muito dano. Já tá no chão por ali. Só sobrou o Flash. Flash vai conseguir levantar o parceiro. Não. Já foi finalizado. Flash tá um pouco muito miado por ali. E o Platina tá no chão. Vamos ver o Vitor se vai subir pra ajudar ou não. Aí é o Naves que tá tentando salvar. Não. Preferiu não que o gás vai bater. E o gás tá tirando muito. Machucando. Ó, o Flash. Já apareceu na costa dele. O Flash liberou dano. Cinquenta e sete. Noventa. Já deitou o primeiro. É, mano. Tava três x um. E agora virou um. Um na foto. Virou um x um, tropinha. Flash versus Naves. Vamos ver o Naves por aqui. Com duas AN e 94. Ó, o Flash por ali. Liberando muito dano por ali. Deu o time do... De novo. O time da... Ah, não. Ele é da Game Over. Ele não é da mesma guilda. League Sport. Ah, os meninos... Só o... Ah, todos de guilda diferentes. João Lima, meu parceiro. Oi. Oi pra você, João Lima. Tamo junto. Esse time aqui, todos são de guilda diferentes, tropa. Então, eu não preferi chamar por guilda, tá ligado? Vou chamar só por nome. Vamos na tela aqui. Dois meninos. João. Oi, tropinha. Pra quem tá chegando na live aí. Não é seguidor ainda. Já segue aí, tropinha. Segue, segue. Se inscreve, aliás. Agora que os meninos são todos da mesma... Ih, Jodão. Abaixa aí. Ah, não. Não são também não, tropinha. Mercenari. Isso aqui não tá em nenhuma guilda. Também são tudo diferentes quase, tropa. Um não tá em guilda, outro tá em outro. E é assim que vai. João Lima, não lembro de você. Mas refresca minha memória aí, João Lima. Tamo junto. Vamos na tela do Platina por ali. Liberou muito dano de 10. Já derrubou primeiro por ali. Ó o Platina com a sua 12. Doutrinando por ali. O Prince já foi pro lobby. Vamos na tela do Aikai por ali. Liberou um capa por ali. Mas o seu adversário gelou. Quem é? Eu acho que é o Vitor. Não é o Vitor. É o Naves. O Naves ficou um pouco rapado por aqui. Vamos na tela do Platina. O Platina tá com a 12 zona. Ó o Fek por aqui. Com a sua roupa massa. Com a sua roupa maravilhosa. Vamos ver quem é que tá ruxando lá. É o Aikai. Ruxou sozinho. Já tá no chão por ali. Vai ser rapado. Já foi pra base também. Só ficou o Flash e o Fak por ali. Ó o Fak liberando muito dano por ali. Vai tentar derrubar. Derrubou. Mas chega o inimigo pelas costas. E consegue derrubar. Por ali só sobrou o Flash com 12 de vida. Vai conseguir lá um kit. Vamos ver que tu vai fazer Flash. Ainda agora tu conseguiu uma mitada. Eita já tomou. Só uma pedrada ali. E aí tropa. Na tela pra você. 3 a 0. Mas nada indefinido. Ainda agora nós vimos. O time da M4 perdendo de 4 a 0. Buscou o empate. E consequentemente buscou ali a vitória. O que foi? O Maraná Zé vai fornecer. Tá com uma pedrada. Não tem prazer não. E ela falou que... Tu pagou? Já pagou? Já pagou? Mas o outro também se punha boa? Ou eu sou um? Olha o Platina por aqui. Vamos na tela do Platina. O Vitor por aqui. Tropinha. Vamos lá na tela dos meninos da Arcai. Por ali perdendo de 3 a 0. Tropa. O que que é isso, família? Olha o Prince por aqui. Com a sua dozona por ali. Já liberou muito dano. Peraí, se ele não me atrapalha agora não. Depois eu vejo esse bagulho aí. Olha o Acai aqui por cima. Vamos na tela do Platina. O Platina é ruxador. Olha o Platina. Tentou liberar dano. Não conseguiu acertar. A tira é de tiroteio de cego por ali. Platina na movimentação. Vamos na tela do Platina. Vai pra cima ali. Já derrubou o Platina. Já deita ali. Mas o seu... O Vitor tá no chão. Vitor tá no chão por ali. Só sobrou o Platina e o Navos. Vamos ver o que ele vai fazer. O time do Prince ali. Será que vai buscar uma vitória agora? Olha o Platina na movimentação. Conseguiu liberar um dano por ali. Vamos na tela de quem? Olha o Prince. Prince não tá muito minhado. Olha o Platina. Ele é ruxador. O menino é bom. Tentou liberar dano. Só liberou dano no gelo. Deu uma movimentação. Cortou pro lado e pro outro. Cortou o adversário na costa dele. Já derrubou o Platina. Eita. Só sobrou o Navos. Olha o Navos já viu. Vai liberar dano por ali. Não conseguiu encaixar aquele dano. Tá tomando muito dano. Tomou o capão. E deu. O time da MR... S. S não. C, Tropinha. 3x1 pra você, Tropinha. Tudo indefinido, como eu tava falando, Tropa. Não tem... Ainda não dá pra saber quem é que vai levar, Tropa. 3x1. Mas agora nós vimos que tava 4x1. O time da M4 perdendo. Foi lá e buscou a vitória, Tropa. Vamo que vamo, Tropinha. Na tela do Platina ali com 6 killzinhas já, Tropa. Para. Ó o Vito. Ó o Navos. Já tô ficando sem voz. Ó o Aikai por aqui. Vamo ver na tela do Flash. Tá um pouco adiantado. Já deitou o primeiro por ali o Flash. Gelou bonito porque tinha gente do lado dele. O parceiro dele já tá no chão. Quem é? O Fak tá no chão. Pegou um tirão de 12 na cara. Ó o Platina aqui na tela pra você agora. Platina pulou. Liberou muito dano por ali. Tá tomando muito dano. Já tá no chão Platina. O time do Prince tá indo ali pra uma vitória. E ali é um 3x2. Vamo ver. É o Prince. Ó o Flash por ali. Flash tá tomando muito dano. Mas consegue derrubar seu adversário por ali. Vito tá no chão. Só sobrou o Samuel. E aí o Samuel. O Samuel liberou muito capa por ali. Liberou mais outro capa. Deitou. Tá 2x1 agora. Eita. Será que o Samuel vai imitar a tropinha? Vamo ver. O seu parceiro tá tomando muito dano do lado. Conseguiu buscar corpo. Mas tem gente nas costas. Tem gente nas costas dele. Conseguiu dar um capão por ali. Vamo ver Samuel se ele vai imitar. O inimigo tá ruxando nele. Tá um pouco ralpado. Mas consegue ir lá o kit. Liberou muito dano no gelo. Tá na movimentação. E correu de costas. E tomou um porradão. Opa! E o time do Flash aí diminui a vantagem. Tropinha pra cima ali dos caras. que tava ganhando de 3x0. Troca isso. 3x1. 3x2 na tela agora pra você, Platina. Me doutrina. O que foi? Ele fica me chutando. Não. Eu tô na água. Pode chorar. Ô, Platina já tá no chão. Correu seguindo por ali. Mas seus parceiros vão conseguir salvar ele. Opa! Platina tá tomando muito dano por ali. Quem é? O Vitor tentou flanquear por ali. Vamo ver Samuel. Samuel tá por aqui. Tá levantando seu parceiro. Tão quebrando gelo por ali. Vamo ver Naves. Tá o Naves. E o Samuel por aqui. Conseguiram levantar o Platina. Platina deitou. Tá rilando o kit. Vamo na tela dos meninos por aqui. Vamo na tela do Flash. Um pouco miado por ali. Vamo ver o Prince. Quem foi eliminado. O que foi isso? Samuel foi eliminado. Não entendi. Vamo ver o Fak por aqui. Liberando muito dano. Quem que tá no chão. Aikai já tomou muito dano por ali. Já tá no chão. 3x3. Já tá por aqui o Fak. Vamo na tela do Platina. Platina. Que que é isso? Ó o Platina vindo por ali. E deu o pezinho no Platina. Conseguiu o Vito. Não. O Naves consegue derrubar o inimigo por ali. Vai finalizar. Já finalizou. Ó o Naves tomando um pouco de dano por ali. Gelou na cara do inimigo. Quem é que tá lá do lado? É o Flash. O Flash tá indo pra cima. Botou a dozona na mão. Tentou buscar a mira. Não consegue encontrar ninguém. Vamo na tela do Prince. É onde o Prince tá aqui fora trocando. Ó o Prince na movimentação. Liberou dano no gelo. Opa. Olha aí o Prince. Já mandou a pedrada em 2. E o Prince. Me doutrina que é essa 12, Prince. Ó o Prince. Mandou aí, tropinha. Os dois pro lobby. Essa 12. Vou te contar, hein, tropa. Prince. 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 Só caiu. Agora o Prince foi lá. E mostrou que ele não é só o Kai Kai, não, tropa. Ele também derruba. Opa. Eu falei que não tinha nada definido, tropa. Tava 3x1, mas tudo podia acontecer. E o time da MRC consegue ali o empate, tropinha. Vem o time do Platina pra cima. Vamo ver o time daqui. Como vai suportar. Todo mundo bem posicionado por aqui. Só esperando o time adversário da mole. Ó o FAQ tá aqui por baixo. Vamo ver só na... Só na camuflagem. Os três tá aqui em cima. Vamo ver onde tá Samuel. Vitor. Só o Vitor aqui embaixo. Ninguém consegue ver o FAQ aqui. Tá sozinho aqui embaixo. Ó o Prince por aqui. Ó o Prince tá rasgando gelo por ali. Ó o Platina tá aqui também. Tropinha. Vai ter muita trocação. O gás começou a fechar. Quem é que tá tomando muito dano por ali? Vamo ver. Ó o Vitor por aqui por cima. Liberando muito dano. Não consegue derrubar ninguém. Não consegue encaixar aquele capa. Ó o Naves. Quem é que tá no chão? O Samuel já tá no chão. Que foi isso? O Samuel tem três aqui no chão. Ó o Flash no chão. O Prince no chão. Só o FAQ lá pro lado de baixo. Que que é isso, FAQ? Deu mole. Demorou muito vir. Ó o FAQ subindo agora. Tropinha. E o time dos caras tão tudo em pé. O FAQ deu mole. Tá sozinho. Vai conseguir liberar um capa ali. Não conseguiu buscar capa. E agora os caras tão vindo pro abate. Tropinha. Só o FAQ por ali. Ó o Platina. Chegou com a dozona. Mandando muita bala. E consegue. Ai. Pá. O que? Alguém tá tentando redefinir teu coisa pelo Bui, ó. Não, não consegue. Não chega a mensagem. Pois é. Mas se fosse pelo menos, ia aparecer o código, né? Opa. Vamos ver as mensagens aqui. 4 a 3. Tropinha. Carolina. Carol. Salve, minha parceira. Salve, salve. Carolina. Você tá bem? Fala tu que eu tô cansado. Ó. Continua. Pois é, né? Nunca vou chegar falando. Manda salve, João. Ô, Patrícia Bolsas. É um campeonato. Tem que se inscrever pras próximas aí edições, beleza? Salve, Patrícia. Mão salve tá mandado pra você, minha parceira. Tamo junto. Pra quem tá chegando na live e ainda não é seguidor, ainda não é inscrito, se inscreve aí na página, beleza? Tamo junto, família. Na página não. Aí no canal, família. Vocês entenderam? Ó, por ali o Raikai tentando liberar dano lá em cima com a 12, mas a 12 não consegue. Entendi, entendeu, Patrícia? Pois é, Patrícia. Outras edições aí você pode participar. Ó o pessoal aqui quebrando o gelo do Fak. Quem é? O Platina. Platina tá quebrando o gelo, tá querendo pegar aquela kill por ali. Mas o Fak meteu o pé, Tropinha. Ó, o Fak liberando dano no gelo, não consegue. Vamos na tela. Agora foi o Platina que se trancou. Platina não se tranca. Tá um pouco miado, calma aí, cheio. Ó o Prince por ali quebrando o gelo. O seu parceiro já tá no chão. Quem é? O Flash tá tomando muito dano, já tá no chão. Já foi ralpado por ali. Ó o Platina por ali, um pouco ralpado. Vamos na tela do Vitor. Vitor vindo aqui por cima. Ó o Naves. Naves tá aqui em cima dando corpo. Vamos na tela do Prince. O Prince tá por aqui. Raikai já tá no chão. Tá um 3x2 por ali. Fake. E Prince sozinho por aqui, mas já tá no chão também. Quem é que vai vir pro abate? Vamos, o Vitor tá indo pra cima igual o Leão. Os caras se trancaram no gelo. Mas o time do Vitor tá quebrando o gelo ali que nem uns condenados. Não vai deixar ninguém ir lá não. Ó o time do Vitor ali tentando liberar muito dano. E o time do Platina, Naves, Vitor e Samuel consegue ampliar a vantagem em cima do time do MRC, tropinha. Em cima do Raikai, Flash, Prince e o Fike, tropinha. Eita. Vamos que vamos. Tamo junto é nóis. Um salve aí pra Maria Cecília aí. Diretamente da Carolina Carol. Tamo junto. Fecha a porta aí, irmão. O salve tá mandado aí, Carolina. Tamo junto. Ó por ali o Naves tomando muito dano por ali, mas conseguiu buscar a cor. Vamos ver. O Platina é ruchador. Mas tá por aqui o Fike aqui por trás. Ele não viu. Ó o Prince por aqui, tropinha. Ó o Flash aqui em cima, tropinha. Raikai também tá aqui em cima. O Platina tá por ali liberando muito dano, mas conseguiu liberar dano em ninguém. O Platina não conseguiu liberar dano em ninguém. Tá aqui embaixo. Gelo, feche a porta ali, Jordan. Ó o Platina tá aqui doido pra subir que o Platina é ruchador, tropa. O Platina é ruchador, mas tem três lá em cima. Só o Prince tá aqui tretando aqui sozinho aqui. Vamos ver com quem o Prince tá tretando aqui. É com o Vito, o Plat... Prince e o Vito. Vamos ver quem vai levar melhor. Ó o Vito liberou muito dano. Vito leva ali o Prince. Ó a capa, deitou o menino ali. Mostrou quem é o mais capudinho, hein? Eita, ó o Platina 9 kill aí, tropinha. Agora o time ali da MR... Vai tomar dano, vai tomar dano. MRC. Já deitou o primeiro por ali. Quem tá no chão, vamos ver. Samuel, tropinha. O time do Samuel tá passando o trator de novo. O time do Raikai, só sobrou o Raikai e o Flash. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas o Flash já tá no chão. Então, só o Raikai. Volta pra casa porque deu o time da MRC, tropinha. Tamo junto, família. Opa! Vai fazer o que, irmão? Fecha aí, tropinha. Vamos olhar aqui, tropinha. Essas foi a trocação braba aí, tropinha. Eu falei que não tinha nada indefinido, tropinha. Então, é isso que deu, família. Tamo junto. É nóis, doidão. Não, deixa o like. Deixa, deixa o like. Ah, manda um salve pro Ceará. Salve pro Ceará aí, ó. Diretamente da Carolina. Obrigado, Carolina, pela sua participação na live. Tamo junto, Carolina. E é nóis. Tropa, quem tá na live aí, tropinha, ainda não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis. Beleza, tropa? Tchau, tchau. E aí, táopo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto